Bom, moçada, um tempo atrás, o Enem era uma prova interdisciplinar que envolvia várias matérias, vários assuntos na mesma questão. Nos últimos três ou quatro anos, ganhou uma característica própria. O Enem cobra questões de geografia, questões de história, de sociologia, mas em temas separados, em questões separadas. Então não tem mais a interdisciplinaridade. Tu consegue já dizer que o Enem é uma prova que se aproxima de outros vestibulares, inclusive da prova da URGS. O que a gente tem que deixar claro é que o conhecimento que o Enem cobra não é um conhecimento etéreo, não é um conhecimento sem concretude. Eles cobram muito cidadania, muito a utilização do que tu aprendeu e não saber por saber. Não existe erudição no Enem. Existe vida, existe praticidade, existe aplicação do conhecimento. Por isso que muita gente diz que a prova do Enem é uma prova que não cobra conhecimento. Muito pelo contrário, cobra muito conteúdo e um conteúdo que às vezes não é o conceito em si que ele vai te cobrar. Tu tem que dominar conceito para resolver a questão. Por exemplo, tem uma questão da prova de 2011 que falava do desmatamento da Amazônia. Para resolver essa questão, eles queriam a causa econômica. Tu tinha que saber da Revolução Verde, das novas fronteiras agrícolas, da expansão para o oeste, da modernização conservadora para saber que a soja é o cultivo que ajuda a desmatar a Amazônia e o Cerrado. Então, a quantidade de informações que tu tem que possuir não são pequenas. Pelo contrário, a gama de conhecimento tem que ter, é muito grande. A forma de cobrar que é diferente. É uma outra forma de pensar a prova. Eu digo mais. Tem assuntos que a gente já tem uma história. Agricultura, estrutura fundiária, solos, a questão da tecnologia atrelada ao desemprego, a questão social, a questão da natureza, a questão ambiental. Então, tem assuntos muito pautados que o Enem vem cobrando. Já é uma prova que tem uma história e que tu estuda para ela também através de versões passadas. Boa prova. Tamo junto. Valeu.